O que foi que te chamou a natação, assim? A natação, ela tinha um núcleo de amizade, eu tinha um combinado ali que era muito tentador, era legal, era prazeroso estar lá. Tinha um clube que era mais acessível, mais próximo do que o local onde eu jogava vôlei, isso era uma característica. O clube estava desenvolvendo nessa parte aquática, e aí você vai, faz um negócio, dá resultado, você faz de novo, dá mais resultado. E ao longo da minha carreira, a natação era mais ou menos isso, né? E chega num momento, você está evoluindo e você vê que a disciplina, a dedicação, o treino, o acerto, ele começa a se despontar. Aí você fala assim, cara, estou ficando bom nesse negócio aqui. Olha só! E a hora que você começa a ficar bom naquele negócio, o que você faz? Você acelera, você vai mais, você faz mais coisas que deram certo. E aí a hora que você vai organizando isso, você fala, cara, não vai dar pra fazer vôlei e natação.